Saudação pra quem tá aí do outro lado, aqui quem fala é colo a tremora. Ano novo, supostamente tudo novo, olha o meu azar, na passagem do ano, o meu vizinho que me deve, tu ali vê mesmo, ele meteu t-shirt novo, a calça nova, a tênis novo, tudo branco, tu ali vê bem novo. Eu tô a ver, esse carro mesmo que durante o ano me falou, não tem dinheiro, não tem dinheiro, tá comprando roupa nova. Eu tava ali vendo, e ele tava com duas idades, mas eu não sei se encontrou aonde. E eu não sei o angolano, quando te deve, te traca a cara, quando tá, tá chegar próximo a ti, o ui me trancou a cara, me passou, eu tô a lhe olhar. E esse ui, ao invés de pagar a dívida dele pra entrar, no ano novo sem dívida, tá comprando roupa. Ele passou, eu só lhe olhei, cão de merda. Mas com a minha dívida, ui passou, cara bem trancada, eu assim não posso ir na casa dele. Porque o angolano assim, até dia 3 vai tá ressacado, o seu ui lá vai falar, não, não tenho dinheiro. Eu tô a pensar, meu irmão, se você deve o ano pra ti, ainda não é novo, vamos tá te cobrar o dinheiro. E tem muita gente, ano novo, minha irmã, o ano pode ser novo, as tuas cadeiras na faculdade, é antiga, não resolve esses problemas, por quê? Meu irmão angolano, o ano é novo, por favor, para todos, rapazes, um aviso. Meu irmão, janeiro tá mal, ele não conquista, porque tem mulher que pode fazer ano em setembro, vá mentir, já eu sou de 12 de janeiro, pra você lhe dar só um presente, o quê? Tá fraca. Meu irmão, então não conquista, fala mesmo no PNG, meu irmão, não fica de pé. Porque tá mesmo mal, ele tá duro. Só damos na primeira semana, já tá tipo, já passou tipo 12 dias, mas ainda é só primeira semana. Depois ainda matavam a comprar comida, é tipo, o mundo vai acabar. Ninguém queria mais ter dinheiro na conta, é riscar o cartão. Qual é o indivíduo que criou o relógio biométrico? Aqui chamam pontômetro. Aquela brincadeira que você chega lá, pontou dedo, pra ver, pra notarem que você chegou na empresa. Só que o angolano é feiticeiro, no tempo do livro do ponto. Tem angolano mesmo que vai, só vai mesmo na empresa, o I faltou duas semanas. Uma semana, uma semana antes do salário, o I dá uma pilha, ué, vou levar esse livro, ninguém vai ver esse mambo. Agora, o pontômetro, o relógio biométrico, tem mesmo o I fodido, o angolano fodido. Vai seta hora, mete o dedo dele, depois vai na vida dele, quando bate 17 horas, volta, mete o dedo. GPS no relógio, pra quem tem filho dele, que se importa com o filho dele, quer saber onde é que o filho tá, pode instalar GPS. Eu não posso. A princípio, o meu relógio não trabalha, então, não adianta pôr um mambo que funciona no meu relógio que não trabalha. E também fica estranho onde tu andar, minha mãe já tá, já sabe, não, eu sou homem, sou grande. E também tem vídeo-porteiro, vídeo-porteiro, aquela brincadeira aí que, você só chega na casa do rico, dá um toque na porta, um tindim. Lá dentro já vão te ver a partir de uma câmera, pra quem viver bem, aqui mesmo é bater porta, pum, 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 pum. Quem bita? Grita, quem bita? Quem é? Sou eu. Mão que tem, vai abrir porta. Eles também instalam vídeo-porteiro, também eles têm aquela câmera aí, que fica assim nos armazéns, a maioria dos armazéns não trabalha. Aquela câmera que grava tudo, você vai lá, pode roubar, não sei o que, a câmera tá te gravando, eles também instalam a câmera. Se você estiver interessado, também pode ir, e tem uma brincadeira aqui que, que, se eu tivesse carro, ia ficar muito chateado. Eles instalam GPS no carro, e a vantagem é que esse GPS consegue localizar, rastrear, checar o histórico de circulação, bloquear e bloquear. A única desvantagem é que esse GPS que instalam no carro, consegue também gravar o áudio. Então, a partir de um computador ou de um tablet, você pode ver todas as funções, bloquear, desbloquear, checar o trajeto do carro, ainda mais o áudio. Imagina, você que tem, que é mulherengo, gosta de fazer muita coisa, que não, que não se deve fazer no carro. Tua dama, fica com esse tablet, ou com esse computador, escuta a tua conversa, as coisas que você fica fazendo no carro. Mas, recomendo, para quem estiver interessado, instalar GPS no carro, instalar câmera de segurança, e tem mais um, alarme anti-intruso. É aquele tipo de alarme que você vai, entra na casa da pessoa que tem boa vida, logo no telefone dele, vai dar um toque, pim, pim. Entrou um estranho, é um alarme anti-intruso. Pô, quem tem dinheiro, se previne à toa. Nós mesmos, é só pô, caco no teto, compra um carro, um rafeiro, mete aí, seu carro tá ladrado. Em casa, todo mundo, é, aí, tipo, tem já um estranho, ninguém sai. Cada pessoa pega já, pau dele, faca dele, que tá, esse maluco entrar aqui, vamos lhe matar. Quem estiver interessado, pode ligar para o número que vai aparecer aqui. A empresa Global GPS CCTV, instala um todo tipo de câmera, você que tá desconfiado da tua dama, instala uma câmera no cubico. Daqui, quem fala com a Lua Trimura. Dia 11, temos, sem ideia, na hamburgaria Top Burger, Vila Alice, o número tá aqui na descrição. Daqui, quem fala com a Lua Trimura, base aí. Beijo. Beijo. Beijo.